E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer pra vocês um aplicativo que permite calibrar a bateria do seu smartphone com Android. O que acontece? O Android tem um arquivo que define a porcentagem da bateria. Às vezes seu smartphone tá lá com 5%, 4%, até mais e acaba desligando. Aí você se pergunta, por que desligou sendo que tinha ainda 5%? É porque esse arquivo tá desconfigurado. Isso acontece com o tempo, é normal. Então você precisa de algum aplicativo que dê uma calibrada aí na sua bateria, tá? Existem vários aplicativos, eu vou recomendar esse daqui. Calibração. Esse é o nome que eles deram em português. Vou deixar o link pra download aí na descrição. O bacana é que o app tem um visual bem agradável, funciona muito bem. Então aqui ele mostra também informações de bateria, a porcentagem, a temperatura e informações do seu Android como a versão que eu tô rodando e o nome do aparelho. Então você abrir o app, vem aqui, clica em calibrar, aperta o link calibrar e ele vai mapear a sua bateria. Então ó, mapeando células da bateria e ajustando o arquivo batterystats.bin, que é o arquivo que eu falei pra vocês, que regula e gerencia a porcentagem da bateria. E ele fala aqui que durante o processo aqui de mapeamento, você não pode fechar o aplicativo, senão pode dar algum problema na sua bateria. Então é só aguardar, tá? Demora aí um minuto mais ou menos pra fazer essa análise. E depois que ele terminar a análise, ele te fala o que você tem que fazer em seguida, tá? Deixa eu só terminar aqui que eu já mostro pra vocês a mensagem que ele apresenta. Então tá aí calibrado com sucesso e aqui ele fala o que você tem que fazer. Reinecia o seu telefone e descarregue. Então você vai reiniciar o Android e vai usar o smartphone até descarregar totalmente. Depois que descarregar o seu aparelho totalmente, você carrega ele de novo, né? Coloca lá na tomada e ele vai configurar o arquivo corretamente. Assim a sua bateria vai voltar ao normal, tá? Vai estar totalmente calibrada. É um processo bem simples, só ter paciência. E como sempre o link pra download do app tá na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.